Você é a idona de casa! Você é a idona de caso! Marias mágicas por apenas... Trinta e nove e noventa! Eita, a fim de levar uma maria de quadro! Ok, então deixa eu ver se eu entendi. Os caras pegaram Harry Potter, misturaram com Black Cover, usaram o modelo gráfico de Blue Lock, e criaram simplesmente um dos animes mais viajados da história? Não, espera que esse merece uma puta análise, nada profissional daquele jeitinho que vocês gostam. Ai, quase que eu me esqueço. E eu sou Jope, você tá no pior canal de animes do Youtube. Aqui a gente não resume, aqui a gente estraga. E pera só um cadinho, que antes da modifaria começar, eu tenho que puxar o momento Filmora. Pouco o patrocinador do CD. É praticamente impossível alguém aqui não conhecer o Filmora, já que ele é um dos editores mais acessíveis do momento. Sem contar também que ele é disparado nos mais completos do mercado. E tudo isso de uma forma bem intuitiva que foge do padrão da concorrência, que na maioria das vezes são tão complexas e te fazem desistir só de olhar pra eles. E o bom da Filmora é justamente isso, ter literalmente tudo o que você precisa, mas de uma forma muito simples de mexer. Assim que você baixa ele, você já vai conseguir editar seus vídeos e deixar eles daquele jeitinho improvista mesmo sem saber nada sobre edição. Tá achando que é brincadeira? Então se liga! Porque eles me convidaram pra vir aqui falar um pouquinho sobre a Filmora 12 e as várias funções que tem lá dentro que irão facilitar aí muito o seu processo criativo. Tipo um corte inteligente que de forma rápida e fácil retira o fundo de qualquer vídeo ou imagem que você precisar. Fechando assim com infinitas possibilidades. É basicamente um chroma key sem chroma key. Quer fazer o Tanjiro sei lá, aparecer jogando bola com o Izagi do Blue Lock? Aqui você pode tudo isso com apenas um clique. E se só isso já não foi o suficiente pra te convencer que esse editor é a oitava maravilha do mundo, relaxa que ferramentas boas é o que não falta no Filmora. Pra galera que curte meus vídeos e estão afim de fazer redublagens parecidas, a redução de ruído que tem no Filmora vai te ajudar de uma forma, meus amigos, porque se tem uma coisa que não pode ser ruim em dublagens, essa coisa é o alto. E as vezes você vai gravar aquele momento épico onde você berrou mais que o Tanjiro na última temporada de Kimetsu. Mas lá no fundo da gravação o propagaio do vizinho tava cantando o barulho da pisadinha. Não desanime, porque com o Filmora você consegue tirar com precisão qualquer ruído que tenha pegado no seu áudio, deixando ele com aquela qualidade delicinha. Se você quiser conhecer ainda mais desse editor maravilhoso, eu vou deixar o link pra download aqui na descrição e no comentário fixado. Vai lá, baixa e testa de graça que o resto vai ser só alegria. E obrigado Filmora por estar patrocinando o vídeo de hoje. Bom, antes de começar eu preciso explicar do que se trata dessa história. E já vou adiantando que o anime é explicitamente inspirado em Harry Potter. Então já vai poupando os comentários de Ui, eles tão copiando o filmezinho dos feticheiros, opa. Sim, eles tão, mas aparentemente a sacada era pra ser essa mesmo, então foda-se. Inclusive eles queimaram um pouquinho também a história do Saitama e do Asha. Mas isso você só vai entender ao decorrer do resumão, que já começou num ritmo insano. Igual o ritmo do seu dedo, clicando nesse botão de like aqui embaixo. E ó, aqui vai uma breve explicação pra aqueles que ainda não conhecem o anime. Se você já conhece, presta atenção pra me corrigir caso eu fale alguma merda. Enfim, a gente vai acompanhar a história desse maluco aqui que infelizmente nasceu num mundo onde todos, repito, todos nasceram com magia. Se mobiar teus ratinhos do esgoto vão aparecer fazendo Avada Kidobra. Só que tem um probleminha, o nosso pequeno padawan nasceu meio que desprovido de mana? De chakra? Sei lá como é que ele chama o bonezinho nesse anime. E isso coloca ele numa situação bem zoada, porque o reino dos caras, tipo, como é que eu posso dizer? O reino man dessa galera que nasceu sem magia ia assinar contrato com um tal de Vasco, tá ligado? Pensando nisso, o que o avô desse moleque fez? O que qualquer adulto sensato faria? Aplicou Durateston! A verdade é que o treinamento só é um detalhe. Meu verdadeiro poder vindo esse pãozinho com ovo aqui. Não, eu consigo até sentir o que eu tenho. Calma, antes de falar mal, vamos tentar entender o lado dos caras. Se não tem como usar poderzinho mágico, o único jeito é aprender mil formas de comer os outros na porrada. E se analisar bem, até que é um bom plano, imagina se do nada aparece o Valdemar falando... Finalmente eu dominei o avô da Kedabra! Ah, isso não é nada, Valdemar, porque eu trinquei o meu TRAPEZIO DESCENDENTE! Tá, desculpa, voltando pro anime, esse velhote aqui é o tal do Avô do Proto. E ele meio que é responsável por transformar o Neto numa máquina de combate. Porque ele pensou o seguinte... Se a varinha não funciona, outra coisa tem que ficar dura. E nessa ele mandou o Neto treinar mais que o Saitama, literalmente. Porém só isso não é o suficiente, porque tem outro detalhezinho nesse universo que eu ainda não expliquei. Porque tipo, o poderzinho dos caras aqui pode variar, ele pode ser mais forte ou mais fraco. E tudo isso vai ser determinado através dos tracinhos que os malucos tem na cara. Que é basicamente uma marca de nascença. Quanto mais tracinho, mais pirocura a pessoa vai ser. Aí tu me pergunta... Mas onde que entra o nosso protanismo, Jopa? Entra na parte que ele não tem um fudendo traço na cara. E isso meio que entrega o fato dele ser um vijola no Cetomaginho. Porém aí temos o velhote, que foi ligeiro e escondeu ele do resto do mundo. E até hoje eles vivem numa cabaninha no meio do nada. Eu acho que nessa altura do campeonato, você ainda tem entendido que o resto do mundo é igual a você, não é mesmo? Sobre o que você tá falando? Tô mostrando legal. Uai, suda, que trem lá que eu tenho e você não? Calvície. O QUÊ? Eu disse algo de errado? Negativo, suda, me magoou meu coração e me mandei. Entendi. Pelas papas do Double Dó, só não vai esquecer do que eu te falei, hein? Ih, cara, já esqueci. Eu falei que você não deve ir na cidade em posses alguma. Relaxa, velhote, até parece que você não sabe que eu sou de social. Uai, que maravilha, continua assim até os 30. Agora parti o bingo, hashtag vazio. Sabe de nada, inocente. Infelizmente a segurança não tá no topo da lista de prioridades do nosso próprio. Porque a parada que ocupa essa posição é um belo pãozinho com ovo. Infelizmente é vendido só lá na cidade. Como tava rolando promoção, era o momento perfeito pra ele dar aquela escapadinha. Bem que o velhote me avisou que isso aqui era pior que a Praça da Liberdade. Mas com esse meu disfarce, eu certamente estou invisível. E tipo, ele comprou o que ele queria e meio que deu tudo certo no final das contas. Só que na hora de ir embora, bateu um puta vento na araca dele. E o disfarce ultramente funcional que ele tava usando foi por água abaixo. E nisso todo mundo que tava em volta parou o que tava fazendo pra ter aquelas... TOO OP 3 REAÇÕES FODAS OS ANIMES! Oh meu Deus, vejam só! Cadê seu risquinho de cria? Meu risquinho de cria! Agora deu carai mesmo. O dólar tá caindo horrores e esse povo só quer saber de cê tá em submarino. Opa, alguém ligou pra mim. Quem é? Sou eu bola de fogo e o galo tá de matar. Peraí, como é que é? Brincadeira, cara! Escuta aqui, eu acho bom você ter um belo motivo pra ter gastado meu precioso tempo. É, chefia, calma, calma. Só liguei pra te avisar que apareceu um maluco aqui na cidade. E daí? E daí? E daí que ele não tem a marquinha, chefia! Opa, agora ficou interessante. Agora não tem mais jeito, meu parceiro. Os homens já sabem da existência dele, então meio que um ovo foi criado nas costas do moleque. E bom, se você tá achando que ele ia ficar nervoso ou preocupado porque ele foi descoberto... Assim tu te desapontar, mas ele simplesmente cagou pra esse fato e seguiu o caminho dele comendo seu pãozinho com ovo. Bem que já dizia o filósofo Charlie Brown, um homem e um pãozinho com ovo não querem guerra com ninguém. Só esqueceram de avisar isso pro soldadinho Bocão que atropelou nosso prota. Poxa... Você amassou os ovos tudo na minha cara. Lá ele! Lá ele mil vezes! Cê tá me ouvindo? Lá ele infinitamente! Lá ele pra sempre! Vira homem, porra! Socorro, polícia! Esse danado acabou de me violar! Até que o Bocão não conseguiu tancar um jovem a sua fama de pãozinho com ovo, os homens meio que foram obrigados a chamar da cavalaria. A única coisa boa aqui é que a gente finalmente conheceu o Sargento Peçanha. Só que tipo, o cara nem teve tempo de fazer nada porque o velhote lá apareceu que nem o Francesco Vigolino. Ae, você não tem vergonha de andar com essas tetas de fora não? Não é o que parece chefe, eu posso explicar. Quanto faz, bora enquadrar o Cabeça de Pão. Não vou negar que o melhor dessa cena foi o Peçanha. Porque ele é tipo a cota macho super ralpha que todo anime tem que ter só que na vez zompada. Ah, eles não fazem ideia. Mas eu maratonei sete vezes o Clube das Wings. Pega eles, rola encantada! Essa técnica criou esse periquito colorido muito louco aí. E o bicho seguiu o velhote até lá no barracão dele que fica no meio do nada. E o velho que até então achava muito pico não conseguiu notar esse bagulho aí brilhando mais que um arco-íris lá do lado de fora. Oh, lasqueira, se faltou só um cardinho pro anime acabar no primeiro episódio. Ainda bem que tá tudo tranquilo agora. Casa Maneira. Posso entrar? Já entrei. Por causa de que cê fez isso? Sua porta tava aberta. E qual seria a graça, seu velho caquete? Olha bem pra minha cara e vê se eu tô rindo aqui, filha da... Ai, eu esqueci de falar que o nosso prota não tava lá no barracão. Porque o velhote mandou ele treinar como castigo pro teido na cidade escondido. O engraçado é que na minha época o castigo era ficar ajoelhado no meio. Mas aqui não. Aqui o castigo é ficar maromba? É ficar trincado? É ficar monstrão? Chegando de volta no barracão antes de entrar, ele conseguiu perceber que os homens já tinham invadido. Mas ao invés de sair arrombando tudo logo de cara, o que ele faz? Simplesmente nada. E é por isso que a gente tem que agradecer por não ser parente desse cara. Porque enquanto ele tá nessa crise existencial aí, o avô dele tá lá dentro gravando a continuação de Tropa de Elite com Sargento Pessanha. Cadê o baiano, velhote? Olha, eu não faço ideia. Vou perguntar só mais uma vez. Cadê o baiano? Já falei que eu não sei. Cadê a porra do baiano? Vai, só achei que cê ia perguntar só mais uma vez. Eu não queria apelar pra isso, mas você me deixou sem opções. Avada Kedabra! Vem puxar meu dedo, se tiver coragem. Você não faz ideia de quem eu sou, né? Meu pai? Não, não passou nem perto. Eu sou o fã mais fraco. Do Lorde Valdemar! Avada Kedabra! Pois é, meu nozado, o Pessanha foi humilhado em todos os LDO mais possíveis. Quando eu falei lá no começo do vídeo que o Proto ia aprender mil formas de comer os malucos na porrada, eu não imaginava que ele ia tancar as magias na base do peteleco, virou o quê? Virou midura nessa porra? E se tu já não tá achando absurdo isso tudo, o cara simplesmente vira, pega a varinha do avô, lá ele, e taca o bagulho como se fosse uma fudendo lança na cara do Pessanha. A minha reação vendo isso foi literalmente a mesma que ele teve depois de tomar esse puta golpe roubado. Welcome to the Mago. Meu otário, perdi de hipoprócito. O meu único objetivo aqui era ver se tu era o bom mesmo. Quanto papinho furado, ele só tá metendo ao louco! Só não vê quem é surdo, velhote. A luta foi justa e equilibrada. Uma hora ele batia e outra hora eu apanhava. A sua sorte é que eu tô bonzinho hoje, então vou te dar a oportunidade de ser mais best ofrenda, tá? Haja paciência, caceta ele logo, filhote! Eu consigo pôr ele em Hogwarts rapidinho. Tô fora. Certeza? Lá tem bastante pão com ovo. Tô dentro. O Maru Pessanha encarnou aquele velho ditado de que se não podemos contra eles, bora amigá, porque eu não tenho vergonha na cara. E bom, agora sim começa de fato o anime, já que finalmente vamos acompanhar a jornada do Cabeça de Pica na escola de magia usando somente poderos bíceps e trincados. E logo de cara conhecemos um novo personagem que eu apelidei carinhosamente de caixinhos dourados. Que tipo de alunos extraordinários eu irei avaliar esse ano? Ficou todo oriçadinho só de imaginar as magias incríveis que me aguardam lá em baixo. Pelas barbas do Dumbledore! Que verme mas insolente! Todo mundo sabe que maromba em Hogwarts não pode! O QUÊ? Ele tá lendo manual do bem moderno! Maldito, maldito, maldito! Vou mostrar pra esse trouxa como é ter estilo de verdade! Cazão! E eu sou o Arnebross, é assim que se faz marketing. Caralho, desde quando a gente pode quebrar a quarta parede, menino? Ele é um caixinhos dourados, ele pode tudo! Caxinhos, caixinhos, caixinhos, caixinhos! Esse cabelo aí ele tá mais pra bem solinho do tchan. E como já era esperado, essa patifaria começou daquele jeito impossível de tancar. Só que na prova de admissão meio que nos critérios obrigatórios era dominar o básico das manjequinhas encantadas pra tentar conseguir essa porra aqui que não parava de sambar. Meu Deus do céu, eu fiquei sem ar. A nossa sorte é que o Prata conhece uma técnica ultramente eficaz pra conseguir congelar as letrinhas encapetadas. Mas que porra, isso daqui tá pior que escola de samba. E eu odeio carnaval! Welcome to the mago. O quê? O Caxinhos Dourado ficou tão puto, mas tão puto com o fato do moleque tá dando um show sem usar uma gota de mana que ele simplesmente despirou que na última prova ele cria um labirinto enorme. Moleque, se ele me solta ali dentro eu nem tentaria sair porque meu senso de direção consegue ser pior do que nos outros, tá ligado? E se já não fosse difícil encarar só essa prova, o Caxinhos Dourado resolveu colocar essa loirinha aqui como um cavalo de troia pra atrapalhar o cabeça de pica. Pode não parecer, mas eu já fui muito fã do Toguro. E naquela época eu aprendi que só existe uma coisa capaz de parar o marombo. PELOS PODERES DE GREYSKOWL! DRAGAM EL BUCETÓL! Agora esse serzinho aprende quem é que manda aqui. O roteirista sabe que eu posso pular daqui até a China fácil fácil, né? Licentinho, cabelo de pica. Você sabe como eu faço pra achar o caminho? De que caminho você tá falando? O da sua calça. Eita como eu tô piranha! E se tem uma coisa que eu reparei nessa loirinha que por algum motivo ela me lembrou um cadinho a Ashley de Resident Evil 4. Pensa comigo, loira perdida e atrapalha a cada dois minutos. As duas são praticamente a mesma pessoa. Anda mais devagar, Senpai! Pai!!! Senpai, help! Help! Senpai! Isso aqui tá que nem aquela parte do Deus da Guerra! Help, Senpai! Help! Eu não sei se o nosso prota percebeu que ela é encrenca, mas ele meio que resolveu abandonar a gurele mesmo. Porque ela tava atrasando demais o lado dele, só que finalmente ela se revelou ser uma traíra maldita, destruidora de lares! Tá achando mesmo que vai ser fácil assim? Você acabou de cair no meu genjutsu Desde o começo, o meu plano maquiavélico Era te prender nesse labirinto e fazer uma família com você Nossa, que plano merda Calaboque, me come logo Tô fora, mulher coisa de viado Agora dá licença que eu quero cagando Deus que admitiu que o maluco tá enchendo Ele quebrou as algemas como se não fosse nada E pra finalizar, ainda fez o que o Leôncio de Resident Evil 4 Devia ter feito na fase do castelo Que era abandonar a Laurinha na primeira oportunidade que aparecesse E logo em seguida disso aí, chegou o guardião do labirinto Que é simplesmente um gigante egípcio muito louco Eu não faço nem ideia do que seja O que é o que é? Entra duro e sai molenga Entra seco e sai molhado Se for o que eu tô pensando, eu vou te processar, seu machista Responda logo o que é o que é Entra duro e sai molhado E se chupar, fica bem mais gostoso Já tem, é um boleto E o saquete? É um herói Apesar dessa cena ser muito foda Os dois ainda tão com sérios problemas Porque não sobrou muito tempo pra eles acharem o caminho de volta E tipo, a prova meio que já ia acabar E até os cachinhos douraram Eu tava comemorando vitória O que ele não contava era que até isso Cabeça de Pica dá um jeito de resolver Nessa altura do campeonato é praticamente impossível eles acharem o caminho É o que? E obviamente isso que ele fez quebra todas as regras Já que a ideia da prova é você achar o caminho do labirinto Não criar o seu próprio na base da porrada E nisso todo mundo que tava ali em volta Ficou meio que revoltado E começaram uma rebelião Pedindo o cancelamento de CPF do Cabeça de Pica Mas pra sorte dele ou o azar A Ashley começou a defender ele do nada Vi fora! Vi fora! Vocês não fazem ideia do que ele teve que passar pra eu chegar até aqui Primeiramente, foda-se O que diabos você tá fazendo, sua pilantinha? Nosso trato era acabar com esse marombeiro maldito Eu não sou a mesma loirinha de antes, professor Eu percebi que o importante é o que ele tem por dentro Por dentro da calça Mas que papo é esse? Eita, como eu tô piranha Nada disso importa porque eu sou o manda-chuva aqui Já tá na hora de você aprender como é ser um homem de verdade Putz, quebrou teu pau Ah, ele! É o maldito! Agora a gente põe a minha pia! Que bosta! Eu vi tudo o que você fez dentro do meu castelinho mágico que cheio de magia E apesar de já ter esquecido de metade dos acontecimentos que aconteceram Eu sinto que devo fazer alguma coisa Então eu irei assumir daqui Enquanto a você, cachinhos Leve isso como um aviso Oh, céus, eu levei um aviso Exatamente, você foi avisado A última etapa para ser aceita em Hogwarts É responder corretamente as perguntas que irei te fazer Mete bala, velhote Por que devemos aceitar você em nossa renomada escola? Na verdade, são vocês que tem que falar o porquê que eu tenho que entrar nessa escola em ampuleiro Que garotinho mais importante! Mas que piada boa, jovenzinho! Mas eu tô falando sério Entendo Nesse caso, seja bem-vindo a Hogwarts Eita, que fácil Moleque, o próprio Dumbledore contratou cabeça de pique E a única coisa que dá pra dizer no momento é que nada segurou homem Tá, mentira, na verdade talvez as aulas de magia segurem Já que elas meio que são obrigatórias na escola Ontem à noite eu fiquei trilouca numa festa da Sonserina E acabei perdendo a chave deste cadeado Daí eu pensei, por que não ensinar aqueles pentelhos Uma magia ultramente complexa Para destrancar qualquer cadeado Então prestem atenção Porque é só balançar a varinha e gritar Abre de Sonser Virando só, é muito fácil Assim é mais fácil, prof É para você usar uma reia, seu beque-travesse Isso daqui não é da sua barumba, porra! Segura a onda aí, prof Meu Deus, é esse tipo de cara que minha mãe falou pra eu ficar longe Tomara que ele não venha falar comigo Licencinha, você deixou cair isso aqui Como é que caralho você arrancou essa porta? É que eu sou musculoso demais Caralho, que argumento merda! Sinto muito, mas você vai ter que vazar daqui Você tem certeza? Eu tenho pãozinho com ovo Eu tenho pãozinho com merda Welcome to the Mago E aí, dá pra te levar uma varinha de quadro? Responda logo o que é o que é Mas que perda boa, então vencei eu Aparacadabra! Caralho, desde quando a gente pode quebrar a quarta parede, menino? Ele é o Cachinhos Dourados, ele pode tudo E aí, dá pra te levar uma varinha de quadro